Música Aí, solei com o direito, com o direito a fuga família Solei com o direito a fuga família Na moral, Thiago Ora o final Música Música Ah não Sai alavanca, sai alavanca, sai alavanca, sumiu E eles gostaram e queriam mais Aí a gente fez, eu coloquei PA Aí a gente começou a jogar, então daí eu tô jogando direto, entendem? Viu, ó, você tem que colocar a live com o screen, pessoal Pra poder ler o QR Code e eu morri Mas o bicho não tá vindo você Ah, eu queria virar, não dá pra fazer pulizinha Ah, esse aqui dá Ah, lá, consegui! Olá, Paty! Eita, meu amor! Consegui fazer! Fiz, pronto, tá sepultada e enterrada Em nome de Jesus Não me quero ouvir, Sr. Stark O anseio que eu estou a punto de subir Este é minha mãe, Guilherme, maldito Sigo que eu estou a punto de subir, eu me morro Não! Não, não! Mas por que? Eu ori que isso, culiado Não, 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 não Jurando que nunca vou nada Poder malizar A concha de tu madre, que pendejo que sou Só quero sair da faculdade, você tá maluco Caralho, mil perdões, viado Cara, eu morri! Caralho, como você morreu, velho? Não, 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 não Não, não, não O que você faz, esses bagunos? Vai, vai, pisa no fogo Pisa no fogo Pisa no fogo Pisa no fogo Aqui Pisa no fogo Acabei de ir Você é doido, é? Tu é doido, é? Tá, velho, já vi Au, vai, diga E aí, eu tô... Mui E aí, eu tô amigoso Eu, eu tô amigoso Ajej, eu tô amigoso Pera, 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 pera Me mori, me mori, me mori, me mori Pendejo, ué Ah, joder, marico Beleza, confia Confia, confia, confia Ah, mano, tomando o cu, véi É moral, mano Confiar na casa do caralho, mano Não, deu um erro Ah, não tá falhando a tela Dei o at-tab bem na hora, viado O cara é esse Eita, porra Entra, 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 entra Entra onde, mano? Peguei, peguei, peguei Eu vou morrer, ah, caralho Peguei, peguei, peguei Não, não, pegou nada Tô quase morrendo aqui, morri Ah Não Eu não acredito, velho Mano, eu tô Puta que pariu Eu vou fazer a última Scarlet de hoje Nossa Nossa Assim Entra na live e clipa Nossa Caralho, que porra foi essa, véi Tô sentindo Econ Acidan Olha Hein Entra Eu vou fazer Nós temos Nós temos A Nós temos Nós temos Nós temos Nós temos Nós temos É tim! scenes! Não há demão ser, não há demão serENCOL! Vem mais com isso! Gajaja Você vai pro gênero Eu o vi Eu vi vi sim ... Oh, meu Deus! O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se não, eu não sei se a gente está morto. É, não, você deve ficar do meu lado. Oh, 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 o que é isso? Ah, não! Ah, não, não! Não, não, o Jiu Jitsu é bom. O Jiu Jitsu é bom e eu me apaixonei pelo Gojo. Ai, ai. Ai, 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 vou morrer! Por que? O que aconteceu? Por que que meu F1 está trocando anel, velho? Por que que meu F1 está trocando anel? Opa! Kurwa, não sei, não sei. O, eu p******, não sei, não sei, porque eu falo! Vou te abar, me enzame! Tchau, eu peço! Tchau, eu peço! Boa! Boa! Oh, meu Deus! Vem cá, irmão, essa dança é a zona, eu sei o que estava. É a cristal? É a rainha cristal. Boa! Pegou mesmo? Se fiel, estou usando o Twitch, amigo da puta. O Twitch, é? Boa, caralho. Boa, boa, super caralho. Boa! E aí, caralho! Valeu a pena, porra! Puta, 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 puta. Não sabe nem... Não sabe nem pensão... Toma pra vocês! A penda e o vindo! Ae o V-mail porra! Uhul caralho! Ae porra! É nóis! Opa, opa! Opa, opa, opa! Pegue, 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 pegue! Uhuhuhuhu! Clip, a clip está aí! Como que abre? Como que abre isso aqui? Não abre? Não dá pra abrir? Oh, mata aí, velho! Pelo amor de Deus! Para de lurar, gente! Oh! Alô! Pelo amor de Deus, velho! Como que abre, cara? Não quer abrir, não! É que não é minha! Foi alguém que trocou! Não fui eu, velho! Não fui eu! Alguém que trocou! Ô, Penezi! Ô, Penezi! Alô! Porra, Penezi! Ele pegou o boi! Ele pegou o boi! Ele pegou o boi! Ele pegou o boi! Caralho, viado! Mano! Mano! Na moral, viado! Mano! Meu drop, como que eu dropo? Como que eu abro? Mano, eu cliquei e abriu o bagulho, viado! Eu não acreditei, cara! Mano! Eu prefiro o boi! Tchau.